E aí galera, boa noite, tudo bem? Bora pra mais um vídeo, lembrando que nem indicação nem de compra nem de venda, apenas um bate-papo. Falar com vocês aqui a respeito de IFCM 3. IFCM fechou na máxima, a galera tava numa choradeira lá, falando que só ela não anda, só ela não anda. Andou um pouquinho. Abertura no 0,33, fechamento com 0,36 e tem nego que já arrancou um lucro nesse pequeno spread. O volume melhorou, ativou um setup de corte de médias, vem aqui de um suporte no 0,22 e estocástico lento também virado pra cima. Eu tive a sensação hoje, falei algumas vezes pra galera que os caras estavam comprando tudo sem olhar pra trás. Muito ativo entregou 10. De 5% pra frente tem um monte, vários entregaram resultados nessa linha. Mas não só ativos bons e medianos, ativos ruins. Todos foram comprados. Então é bom ficar esperto que quando isso ocorre é porque a gringaiada tá injetando dinheiro aqui e os caras tão raspando até o fundo do tacho. Por quê? Porque a nossa bolsa tava com múltiplos muito baixos. Não existe milagre. Tava com várias empresas boas, com preço baixo e os caras vieram comprando tudo agora. E como eu já falei anteriormente, eles não avisam. Quando você percebe alguns sinais, por exemplo, no início da semana, vários fechamentos na máxima, eu até falei. Quem duvida, olha aí no canal. Eu falei, pô, tá estranho. Muito ativo fechando na máxima e pra isso ocorrer não é brasileiro comprando, isso é gringo pôr no dinheiro. E não deu outra. Chegou hoje, olha a pancada que deu aí no emboque, certo? Qual que é o alvo agora? 0,42. Por que 0,42? Lembra? Essa região de fundo prévio. Até lá estamos falando aí de 15% pra cima. Rompeu, já mira na região do 0,50, que é a nossa média de 80. Pra baixo, qual que é o suporte? 0,32. Só não se esqueça que amanhã é sexta-feira. A chance de haver realização é bem grande, porque a subida foi forte e foi rápida essa semana. Nem todo mundo carrega os ativos. Inclusive, se você que tá me assistindo quiser fazer as suas próprias análises e começar a comparar a sua linha de raciocínio com a dos vídeos que você assiste no YouTube, no descritivo do vídeo tem o link pro meu curso. Mais de 200 pessoas já compraram o curso. 23 aulas, menos de R$50. E você ainda vai ter todo o suporte via WhatsApp comigo, caso tenha dúvidas. Beleza, galera? Bora pra cima. Vamos ganhar dinheiro e não pode comentar. Valeu.